Oi galera, eu sou a Bruna. Salve pessoal, eu sou o Fernando. Nós somos do Atmaon e hoje aqui para o Illuminitips a gente veio trazer uma dica bem legal para criar arpejos dentro do WANA de uma maneira mais completa, utilizando de todas as ferramentas que esse plugin nos oferece. É isso aí, são umas diquinhas para deixar um pouco mais dinâmico, não ficar tão repetitivo e criar algo um pouco diferente no arpejo. Exato, o WANA é um synth que a gente ama muito, a gente utiliza bastante dele, então a gente vai dividir com vocês esse triquezinho. Bora lá. É isso aí, bora lá. Estamos aqui com o Ableton aberto, eu tenho um kickbase básico aqui com uma bateria só para a gente ter um ritmo junto com o nosso arpejo, mas eu já vou criar aqui um midi clip e vou jogar o WANA para dentro dele. Aninha. Legal, então aqui a gente vai dar um init, porque a gente vai começar do zero. Dentro do midi clip, a gente vai colocar a nota fundamental da nossa escala. Vou abaixar um pouquinho o volume aqui. Então o nosso está em re sustenido, eu vou colocar aqui inteiro de re sustenido até o final. Porque a ideia não é fazer a dinâmica do arpejo dentro do midi clip, né? Exato, é já criar essa dinâmica lá dentro do WANA mesmo. Perfeito. Agora dentro do WANA, a gente tem tanto a parte de arpejo como a parte de chords, que são os acordes, né? Como que a gente vai utilizar isso? Primeiro a gente vai dar um clean aqui no arpejo. Eu não vou criar o timbre antes de criar mais ou menos uma dinâmica, tá? Depois a gente dá uma timbrada melhor, mas primeiro eu vou explicar toda a parte da dinâmica. Aqui dentro dos acordes que a gente pode criar, a gente consegue ligar apenas as notas que a gente quer utilizar aqui embaixo no nosso arpejo. Então a gente tem a possibilidade de usar seis notas em três oitavas diferentes, certo? A oitava principal, uma abaixo e uma acima. Então só aqui a gente já tem uma possibilidade bem grande. Para pintar as notas, para quem não tem tanta familiaridade talvez ali com a parte de escalas musicais e tudo mais, a gente tem algumas triquezinhas que a gente pode utilizar. A gente está utilizando o Ableton 11, então ele já tem direto como você escolher as escalas e tudo mais. Porém, para quem não tem o Ableton 11, a gente vai criar aqui diretamente as notas. Essa triq, ela seria o quê? A gente pintar todas as brancas a partir do Lá. Então eu vou pintar todas as brancas, apenas as brancas, a partir do Lá. E isso aqui é uma escala menor. Então eu estou fazendo a escala menor já aqui. E aí eu vou transportar tudo isso aqui para a minha nota fundamental, que é a restenida, certo? A partir daí, a gente já consegue ter o resto do TN do menor na escala completa, sem precisar ficar lembrando ou ter alguma colinha ou algo do tipo. Então é uma forma rápida, fácil, prática de criar a nossa escala. Legal? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai jogar essa escala lá dentro do Ana. Então eu vou abrir o Ana aqui. O ideal é que eu coloque no mesmo canal a princípio, só para eu visualizar, depois eu volto. Então eu vou abrir o Ana e vou dar dois cliques aqui. Então eu consigo ter tanto o Ana como também o Midi Clip aqui para eu visualizar, certo? Vou abrir aqui os acordes. Aqui, então eu vou começar a pintar a partir do Ré sustenido, certo? Então Ré sustenido, Fá, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá sustenido, Si e Dó sustenido, certo? Para finalizar, a mesma nota se repete dentro da escala e a gente não precisa pintar ela aqui porque a gente já vai ter a oitava de baixo, certo? Então, perfeito. Então agora a gente tem aqui dentro do Ana, certo? Deixa eu voltar o Midi Clip aqui com uma nota só. Então a gente tem aqui dentro do Ana já a nossa escala dentro desses acordes. Então quando a gente for criar um arpejo aqui embaixo, o que vai acontecer? Ele já vai estar escalado, ele já vai estar dentro das notas da escala que você utiliza a música. Isso facilita demais. Então para quem não manja muito também de teoria musical, essa é uma trick que vai ajudar muito a você manter essa harmonia de uma maneira bem mais efetiva. É isso aí. Então eu vou ligar aqui, vou solar o meu canal, certo? Como eu dupliquei, ele veio errado. Deixa eu trazer para cá. Opa, o que acontece? Está tocando todas as notas ao mesmo tempo. Mas não é isso que a gente quer, certo? A gente quer que toque em formato de arpejo. Então eu vou voltar lá para o Ana. Estava só arrumando o Midi Clip ali. Então voltando para o Ana, a gente tem que ligar o arpejo, certo? Se eu tocar, se eu dar um play, ele não vai rolar nada. Não vai estar acontecendo nada. Porque você limpou o arpe. Eu limpei o arpe, não tem nada. Então a partir do momento que eu colocar as notas aqui, então vamos colocar as notas aqui direto. Aqui agora a gente já tem o arpe. Eu vou fechar um pouquinho do gate aqui, o gate para ele ficar um pouquinho mais plucky, um pouquinho mais fechadinho. Então aqui o que ele está fazendo? Ele está tocando direto a nossa fundamental, que é a nossa R sustenido, certo? E aqui dentro agora a gente vai criando as variações. Então eu posso subir um ou dois e ele vai estar subindo conforme a escala. E aí essa parte é mais de gosto mesmo, é mais do momento, depende da track, né? E aí você vai criar conforme você achar melhor, né? Achar legal a melodia. É, aqui que entra a parte do processo criativo mesmo, né? Fiz uma melodia, um arpejo rápido aqui dentro da melodia. Vou fazer aqui em cima no final. Legal. Então, normalmente o pessoal já pega, faz isso, né? Para meio que por aqui, vai lá, dá aquela timbrada e beleza. Só que tem como a gente dar uma dinâmica, não só através do velocity, né? Que o velocity é a intensidade da nota, então não só através do velocity, a gente consegue também ter uma dinâmica do que a gente quiser, na verdade, dentro do ANA. Através desses moduladores aqui, modulador 1 e 2. Para ativar eles, então você vem aqui e aqui você tem várias opções. Só que o que a gente vai modular aqui, por exemplo, para dar uma dinâmica um pouquinho diferente para o nosso timbre? Dentro do oscilador 1, a gente vai colocar no sync. O que é esse sync? É esse botão aqui, ó. Então ele vai fazer isso aqui conforme a modulação que a gente escolher aqui. Então vamos dar um exemplo aqui. Então ele dá aquela mudada de pitch, mas não é um pitch fora do tempo, né? É um pitch... Syncado. Então você consegue dar uma dinâmica melhor. Vou fazer uma forma aqui aleatória para a gente conseguir ter uma ideia de como que ele está atuando. Claro que a gente não vai querer ele tão agressivo assim, porque senão você vai estar mudando o pitch e vai acabar saindo da escala, saindo todas as notas. Então a gente quer isso, uma modulação mais tranquila. Aqui nesse knob aqui, você consegue colocar... É como se fosse um dry wet, né? A quantidade que você quer desse modulador. Então eu vou abaixar bem aqui. Então, ó, é sutil. Uhum. E aí também entra a questão de gosto, obviamente, né? Obviamente, sim. Se você quiser aumentar o pitch mais drasticamente, está tudo bem também. Pode aumentar. Sim. E aqui eu fiz uma variação simples de velocity. Já temos uma de sync aqui. Só nisso, você já tem um arpejo, já... Bem variado, né? Já não é mais aquele arpejão, né? O timbre ali direto. Isso sem fazer toda a modulação de wave tables e tudo mais. Aí, claro, o legal é que aqui dentro você consegue trabalhar com mais steps. Aqui eu estou trabalhando apenas com 16, mas se você quiser colocar 32 steps ou 64 steps, você consegue trabalhar aqui embaixo e ir fazendo toda a sua sequência, né? A sua dinâmica de notas. E aí você vai fazendo. Você consegue ter aí 64 steps para você poder mudar. Se você quiser que esse arpejo tenha mais mudanças por mais tempo, é só você aumentar os steps, né? Agora, se você vai fazer ele numa sequência de 16 tempos e quer que ele continue se repetindo, você faz só em 16 steps e depois você utiliza lá no midi clip para poder fazer a repetição. Isso. Aí fica livre, né? Você vai... Você consegue ir modulando. Então, aqui a gente já tem uma modulação. Dá para a gente fazer o quê? Adicionar outra onda, por exemplo. Então, eu vou vir aqui na waveform. Vou mudar. Então, eu vim aqui no 2, né? Eu vim no oscilador 2, vou colocar uma square, por exemplo. Já dá uma mudança para o timbre, né? E aí, aqui também eu posso fazer a mesma coisa. Vou dar aquela pequena variada através do oscilador 2. Sync. Eu poderia mudar, por exemplo, a fase, o pulse, morph, FM. Você consegue variar o que você quiser. Então, nada mais é do que você fazer uma variação de um knob, né? Então, você consegue variar o knob e isso abre diversas possibilidades. Então, eu vou fazer um aqui. Então, olha a diferença que a gente já tem no timbre. Vou abaixar um pouquinho aqui. Então, aí já deixa de ser aquele timbre repetitivo e já começa a criar dinâmicas. Aí, agora, a parte de efeitos. Você colocar, por exemplo, um ping pong delay aqui. Colocar um feedback menorzinho. Colocar um high pass. Diminuir o low. Diminuir o dry. Então, você já tem ali uma dinâmica. E o legal é que assim você também consegue ter uma profundidade diferente, né? Através do timbre. Então, porque como ele tem essas pequenas variações, são variações tão sutis, mas ali ele não fica tão repetitivo. Então, aí está um diferencial aí para você criar os seus arpejos de uma forma totalmente... Com certeza. E aqui dentro do ANA também dá para você fazer todo o processo de equalização, né? Sim, sim. A gente pode criar a equalização aqui. Já fazer o corte de frequência e tudo mais. Já cortar os graves. É, existem várias possibilidades dentro do ANA. Ele é um sintetizador bem completo, né? E aí você pode fazer também para gerar dinâmicas, por exemplo. Você pode vir aqui em um dos LFOs e escolher, por exemplo, no oscilador 1, o pan. Então, vai ter um paneamento no oscilador. Vou aumentar um pouco aqui o def. Diminuir um pouco o rate. Então, olha como já dá aquela abertura ainda mais para o timbre. E é isso. Perfeito. Arpezinho criado aí em poucos minutos. Poucos minutos. E bem dinâmico, né? Bem diferente do comum, né? A gente consegue fazer também uma... Rapidinho aqui um filtro, né? Colocar um filtro... Frequências. Boa. Então, vou colocar um retrig e um sync. Não, um retrig não. Vou colocar só um sync. E aí... E aí... Legal. A gente consegue deixar ele um pouquinho mais apertadinho, né? Ah, eu não liguei o filtro aqui. Eu estava percebendo que estava alguma coisa diferente. Não estava suando do jeito que eu gostaria. Aqui no filtro eu vou colocar um poly. Roly, na verdade. Roly. Roly. Agora sim. Agora ele está funcionando. Para trazer o filtro lá do fundo. Isso aqui no meio de uma dinâmica do som. Legal que a gente pode criar um macro aqui já também. Então, aqui você clica no filtro, né? No cutoff. Já cria um macro. Legal. A gente, em questão de síntese, não foi tão a fundo. Mas essa funcionalidade do Ana, são poucos lugares que eu consegui absorver esse tipo de informação, assim. A gente teve que fuçar muito. A gente procurou muito para conseguir desenvolver melhor essa parte do RPGator junto com as escalas dentro do Ana. E eu acho que é isso. Eu acredito que vai ajudar bastante vocês aí no processo criativo. Com certeza, galera. Espero que vocês tenham gostado. Que agregue bastante aí nas produções de vocês. E é isso. É isso. Gratidão. Até a próxima, gente. Até a próxima. Muito obrigada. Tamo junto. Experience. Tchau, 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 tchau Tchau.